Olá, sejam muito bem-vindos ao Fator Quiz, um canal para estimular a mente. Hoje o nosso vídeo é especial. Neste quiz será possível avaliar a evolução do seu conhecimento, fazendo um apanhado de algumas questões de conhecimentos gerais que apresentamos ao longo deste canal. De 1 a 15 acertos é uma média um pouco baixa, mas sem problemas. Realizando mais quizzes de conhecimentos gerais, você vai evoluir muito. De 16 a 35 acertos, muito bem. Está dentro da média e é um sinal que o quiz já contribuiu com a sua memória e aprendizado. De 36 a 50 acertos, impressionante. Você tem um cérebro incrível e pontuou acima da média. Crack em conhecimentos gerais. Agora é hora de ativar o cérebro. A resposta certa é a letra C. Timor-Leste. 2. Qual dessas siglas abaixo não é identificada como um acrônimo? A. ONU. B. CBF. C. Anatel. D. Unesco. 3. Qual desses animais apresentados é conhecido como unicórnio asiático? A. Gato de palas. B. Do gongo. C. Zibelina. D. Saola. A resposta certa é a letra D. Saola. 4. Em qual estado físico da matéria as suas partículas ficam muito distantes uma das outras, em temperatura normal? A. Líquido. B. Sólido. C. Gasoso. D. Em todos acima. A resposta certa é a letra C. Gasoso. 5. Qual é o nome da máquina desenvolvida por Alan Turing para decifrar códigos nazistas na Segunda Guerra? A. The Guardian. B. The Ultra. C. The Bomb. D. The Genius. A resposta certa é a letra C. The Bomb. 6. É estimado que a luz do Sol leva quanto tempo para chegar no planeta Terra? A. 1.042 anos. B. 24 horas. C. 8 minutos. D. 3 segundos. A resposta certa é a letra C. 8 minutos. 7. Qual desses países tem um urdo como seu idioma no planeta Terra? 8. Qual é a raça de cão conhecida como a mais rápida do mundo? A. Dálmata. B. Galgo inglês. C. Borsoi. D. Doberman. A resposta correta é a letra B. Galgo inglês. 9. Farândula é o substantivo coletivo de qual dessas opções abaixo? 10. A. Aviadores. B. Imigrantes. C. Maltrapilhos. B. Mercadores. A resposta certa é a letra C. A resposta certa é a letra C. Maltrapilhos. 10. Em qual ano as mulheres da Arábia Saudita votaram pela primeira vez? A. 1999, B. 2001, C. 2010, D. 2015. A resposta certa é a letra D. A. 2015, 2015. 11. Em qual desses períodos históricos o fogo teria sido descoberto? A. Idade dos metais. B. Idade média. C. Neolítico. D. Paleolítico. A resposta certa é a letra D. Paleolítico. 12. Qual é o único animal do planeta Terra que produz fezes em cubos? A. Adax. B. Cabrito. C. Urubu. D. Vombate. A resposta certa é a letra D. Vombate. 13. Segundo a Bíblia, qual apóstolo de Jesus era também conhecido como Dídimo? A. Tomé. B. Marcos. C. Judas. D. Simão. A resposta certa é a letra A. Tomé. A resposta certa é a letra A. Botulismo. A resposta certa é a letra A. Botulismo. 15. Um sujeito que gasta ou dá tudo o que tem pode ser chamado de... A. Maniroto. A resposta certa é a letra A. Maniroto. A resposta certa é a letra A. Maniroto. A. Rosário, na Argentina. A resposta certa é a letra A. Rosário, na Argentina. 17. 17. A Lempira é a unidade monetária oficial de qual desses países? A. Honduras. B. Argélia. C. C. Quênia. D. Lituânia. A resposta certa é a letra A. Honduras. 18. Calypso é o nome de uma famosa embarcação de qual personalidade? A. Vasco da Gama. B. Leif Erikson. C. Jacques Cousteau. D. Amir Klink. A resposta certa é a letra C. Jacques Cousteau. 19. Qual desses países europeus abaixo não possui saída para o mar? A. Bulgária. B. Letônia. C. Estônia. D. Hungria. A resposta correta é a letra D. Hungria. 20. A. S. É o símbolo químico de qual elemento da tabela periódica? A. Astato. B. Arsênio. C. Argônio. B. Ásio. A resposta correta é a letra B. Arsenio. 21. O ansinho é uma ferramenta tipicamente utilizada por qual profissional? A. Costureira. B. Médico. C. Engraxate. D. Agricultor. A resposta certa é a letra D. Agricultor. 22. O livro O Guardador de Rebanhos foi escrito por qual heterônimo de Fernando Pessoa? A. Ricardo Reis. B. Alberto Caeiro. C. Carlos Otto. D. Álvaro de Campos. A resposta certa é a letra B. A resposta certa é a letra B. Alberto Caeiro. 23. 23. Gaborone é a capital e a maior cidade de qual país abaixo? A. Eritreia. D. Burundi. C. Botsuana. D. Leisstein. A resposta certa é a letra C. B. Botsuana. 24. Qual dessas alternativas é um povo indígena da região da Escandinávia? A. Lapões. B. Aleuts. C. Metz. D. Inupiades. A resposta certa é a letra A. Lapões. 25. Qual animal é indispensável para a atividade agroindustrial da sericicultura? A. Rã. B. Bicho da seda. C. Siri. D. Sururu. A resposta certa é a letra B. Bicho da seda. 26. O Ramadã é o nome de qual mês no calendário islâmico? A. Primeiro. B. C. C. D. Décimo segundo. A resposta certa é a letra C. Nono. D. 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 Dzezoito. D. Uploadão. D. Daneiro. Daneiro A resposta certa é a letra C. D. D. 28. Qual dessas palavras pode ser usada como sinônimo de inexpugnável? A. Despropositado. B. Intransferível. C. Ausente. D. Invencível. A resposta certa é a letra D. Invencível. 29. Qual é o nome do navio que protagonizou o maior naufrágio do mundo? A. RMS Lusitânia. B. Willhelm Gustloff. C. MV Dona Paz. D. RMS Titanic. A resposta certa é a letra B. Willhelm Gustloff. 30. Qual dessas nações não faz parte do pacto militar denominado AUKOS? A. Estados Unidos. B. Alemanha. C. Austrália. D. Reino Unido. A resposta certa é a letra B. Alemanha. 31. Qual é a conjugação do verbo gerir na primeira pessoa no presente do indicativo? A. Eu Gero. B. Eu Geri. C. Eu Giro. D. Eu Gira. A resposta certa é a letra C. Eu Giro. 32. Qual dessas opções traz o período mais aproximado da gestação dos gatos? A. De 25 a 30 dias. B. De 60 a 65 dias. C. De 11 a 12 meses. D. De 90 a 115 dias. A. A resposta certa é a letra B. Entre 60 a 65 dias. 33. Qual alternativa traz o resultado do dobro de 244 somado por 13? A. 475. B. 481. C. 253. D. 501. A resposta certa é a letra D. 501. 34. Qual país é tido como o maior produtor de carvão mineral do mundo? A. China. B. Alemanha. C. Chile. D. Cazaquistão. A resposta certa é a letra A. China. 35. Qual dessas opções não é uma doença sexualmente transmissível? 36. Qual desses países não possui a cor vermelha em sua bandeira? 37. Qual dessas partes está localizada no quarto dianteiro do bolo? 38. Qual dessas opções não é uma doença sexualmente transmissível? 38. Qual o sistema é o principal responsável pela produção de hormônios no corpo humano? A. Digestório. B. Endócrino. C. Cardiovascular. D. Tegumentar. A resposta certa é a letra B, endócrino 39. O adjetivo Sorrelfo pode também ser traduzido por qual palavra? A. Baderneiro B. Calmo C. Acolhedor D. Dissimulado A resposta certa é a letra D, dissimulado 40. Qual data é conhecida como o Dia Internacional da Família? A. 12 de agosto B. 15 de maio C. 10 de março D. 13 de junho A resposta certa é a letra B, 15 de maio 41. As chamadas guerras médicas findaram com a vitória de qual nação? A. Grécia B. Pérsia C. Estados Unidos D. Alemanha A resposta correta é a letra A, Grécia 42. Qual município já teve os nomes de Vila Bela da Princesa e Formosa? A. Porto Seguro, na Bahia B. Ilha Bela, de São Paulo C. Ilhéus, na Bahia D. Mariana, em Minas Gerais A resposta certa é a letra B, a resposta certa é a letra B, Ilha Bela, São Paulo 43. Qual dos animais apresentados abaixo não possui dentes? 44. O periquito é o mascote tradicional de qual clube do futebol brasileiro? 45. O termo indumentário está diretamente ligado a qual palavra? A. Síndico B. Camelo C. Papelaria D. Vestuário A resposta certa é a letra D, Vestuário 46. Segundo a mitologia egípcia, qual deus era descrito possuindo uma cabeça de chacal? A. Dosíris B. Anubis C. Amon D. Sete A resposta certa é a letra B, Anubis 47. O livro, intitulado Ana Karenina, foi escrito por qual autor? 48. O corpo humano é formado por quantas vértebras no total? A. Dezessete B. Vinte e três C. Trinta e três D. Trinta e sete A resposta certa é a letra C, trinta e três 49. Qual desses apelidos teria sido dado à escritora Virginia Woolf em sua infância? 50. A. Cabra B. Azeda C. Rapunzel D. Dama da Morte 50. A resposta certa é a letra A, Cabra 50. Em qual cidade italiana se encontra a galeria de arte burguese? A. Veneza B. Roma C. Florença D. Milão A. Resposta certa é a letra B, Roma Atenção! Agora temos a pergunta bônus Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários no último vídeo aqui no canal para aqueles que acertaram a pergunta bônus Então, um salve especial para... Deixe a resposta nos comentários e, caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo O político, na imagem abaixo, já representou qual nação? E então, como foi a sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários! E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter o seu cérebro ativo e, claro, conhecimento nunca é demais! E se você tem um perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para nos apoiar! Juntos, nós espalharemos o conhecimento! Caso queira apoiar ainda mais, poderá contribuir espontaneamente, doando qualquer valor através do recurso Valeu Demais do YouTube! Confira também outros desafios do nosso canal! Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho